Caso suspeito de maus tratos também é investigado pelo Conselho Tutelar de São Carlos. Após denúncia anônima, o juizado da Vara da Infância e Juventude determinou que um casal de irmãos de 4 e 6 anos fossem retirados dos pais e recolhidos ao abrigo da cidade. As crianças já passaram por exames, mas o laudo ainda não foi concluído. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher e corre em segredo de justiça. A respeito dessas crianças, elas estão abrigadas por determinação judicial num local seguro, sem contato com parentes ou familiares. Isso é até uma medida preventiva. Até o momento a gente não sabia e ainda não sabe, na realidade, se essas denúncias procedem, se essas denúncias são antigas, se essas denúncias realmente estão acontecendo. A gente já tinha um procedimento anterior de maus tratos, que a gente já teria feito, ouvido as partes.